Olá pessoal, eu sou Carol Lasnou, editora da TV Brasil. Hoje o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, lançam a pedra fundamental da segunda ponte entre os dois países. A obra vai ser financiada pela Itaipu Binacional e vai ligar Foz do Iguaçu, no Paraná, à cidade de Presidente Franco, no lado Paraguai. Hoje também será lançada a nova edição do Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma das novidades é que a publicação ganhou também versão em braile. E nossas equipes continuam monitorando a situação do ex-presidente da República, Michel Temer. Ele está preso desde a noite de quinta-feira na Polícia Federal, em São Paulo, acusado de integrar um grupo criminoso investigado por desvios de recursos das obras de Angra 3. A defesa do ex-presidente já entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a liberação de Temer. Então é isso, continue nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!